Criar com carro, oferecimento Corfix Toda mulher adora acessórios e a tendência agora é essa, usar e abusar de bijuterias. Mas você tem um lugar reservado para organizar seus acessórios? A gente vai te mostrar como personalizar uma caixa de MDF exatamente para isso. Tudo claro com a ajuda da Corfix, que montou aqui no estúdio um espaço com mais de 300 itens para cada artesão que vier aqui no Criar com K. Hoje eu mesma vou te dar essa dica. Você vai precisar para fazer uma caixa linda como essa aqui de bijuteria. Olha só essa caixa, que perfeição. Nossa, ficou linda, toda colorida, do jeitinho que eu gosto. Toda cheia de divisórios, espaço para anel. Aqui tem um espelho, aqui dentro tem várias divisórias todas coloridas. Eu faço questão de pintar dentro e fora, porque eu acho que o acabamento é tudo na sua peça de arte. Então tem papel de scrap por dentro e por fora. Depois você olha ela mais detalhada, tá? Então, para você fazer essa caixa, uma caixa como essa, você vai precisar dos seguintes itens. Uma caixa de MDF, eu escolhi esse aqui, que tem a mesma forma do que a gente vai fazer, que é a arte francesa. Além da caixa de MDF que a gente já mostrou, você vai precisar de régua, lixa, estilete e o puxador. O puxador, ele é o grande detalhe da caixa. Então aqui tem, eu separei vários tipos de puxador que você pode escolher de acordo com o tipo de caixa que você vai fazer. Tem o puxador tradicional, que é o que vem na caixa mesmo. Olha só, esse aqui é o puxador tradicional. Esse é o que já vem na caixa de MDF quando você compra. Ele já tá aqui. Ele vem separado da caixa porque você tem que primeiro pintar toda a caixa pra depois colocar o puxador. E tem outros detalhes que você pode fazer a caixa ficar diferenciada com outros puxadores. Então tem o tradicional, como esse aqui. Tem o de acrílico, que eu escolhi branco e vermelho porque eu vou pintar a caixa de vermelho. Tem os de acrílico, tem esses super coloridos de pop art que você pode escolher de acordo com a caixa que você vai fazer. E tem esse aqui que é um tradicional, retrô, muito bonito, super chique. E olha como ele já deu uma valorizada na caixa, que foi o que eu escolhi. Ele já é grande propositalmente. E ele, por incrível que pareça, ele custa só 15 reais. E você encontra lá na Boutique Decor. É um puxador que já dá todo o toque, todo o diferencial na caixa. Além do puxador que você escolher, você vai precisar de folhas de papel de scrapbook, que são essas folhas que vêm no tamanho 30x30, são folhas tradicionais. Essa aqui é importada, francesa, mas tem várias outras bem populares que você encontra no mercado, em São Luís. E tem esse tipo aqui, que é um tipo muito interessante, que chegou agora aqui em São Luís, que ele imita tecido. Não sei se dá pra vocês perceberem, mas ele é um papel que imita tecido. Ele já vem com uma cola, ele é autocolante, ó. Então ele vai te dar uma facilidade maior pra você trabalhar. Além dos papéis, você vai precisar de cola gel, a tinta da tonalidade que você escolher, e uma base acrílica branca. São os produtos da Corfix, que são os melhores do mercado, porque você precisa apenas de duas demãos e já tem uma cobertura completa na sua peça. Os pincéis, o espalha-cola, tesoura, espátula, rolinho de tinta, e tesoura pra tecido. Pro toque final, você vai precisar de adesivos, se você quiser, né? Aí esse aqui é de chipboard, que ele é tipo como se fosse um papelão, ele também já vem com cola, são adesivos. Os super delicados que tem as iniciais, que a gente vai utilizar pra personalizar a caixa. E esses aqui que são importados super bonitinhos e feitos à mão. Olha que doçura, coisa mais delicada. Eles têm um efeito muito bonitinho pra finalizar a sua peça. Afinal de contas, a finalização é tudo. Fora isso, você vai precisar ainda de fita e o estilete ou uma guilhotina. Eu vou trabalhar aqui com a guilhotina. Se você não tiver aí na sua casa, você pode fazer com estilete tranquilamente. Primeiro você vai passar na sua peça uma base acrílica branca. Pronto. Você pode perceber que só com uma de mão, você já quase não vê a tonalidade da peça, que é o cru que vem o MDF. Então, você passando duas de mão, já tá perfeito. E passa também a tinta vermelha. Pra adiantar o processo, eu já vou pegar a caixa que já tá pronta e já começa a trabalhar. Eu já coloquei aqui o puxador, como eu já tinha falado pra você. Você vai fazer dois furos na caixa. Eu peço a ajuda de um auxiliar nesse momento, porque furos já não é comigo, né? Você pega e... Pra você colocar o puxador e ter uma abertura, ter como fechar essa tampa, você coloca um elástico vermelho. Eu escolhi vermelho, que é a mesma tonalidade da caixa. E eu coloquei uma franja, ó, pra dar um arremate. Pra quando eu fechar, ficar assim, ó, com um arremate. Porque eu achei bem bonitinho essa parte. Eu acho que fica mais delicado, dá uma finalizada melhor. Pra parte superior da caixa, você escolhe um papel de scrap. Eu escolhi esse de Paris, já dei primeiro... Já fiz o primeiro corte com uma caixa francesa, né? E vou fazer agora o segundo corte. E eu trago pra guilhotina. Se você não tiver guilhotina em casa, como eu disse antes, você pode usar um estilete certinho na demarcação que você fez. Só toma cuidado pra não cortar torto, senão porque... Senão vira um desastre, né? Os retalhos você sempre guarda, porque você sempre vai precisar. Vai que lá na frente você quer fazer uma outra caixa com pathwork, só de retalhos, aí você usa esses aí. Se sobrar uma pontinha, não tem problema. Você vai tirar essa ponta com a lixa de unha depois. Então, aí você passa a espátula pra não ficar as bolhas, né? Bem passado. Com cuidado, pra não rasgar o papel. E o arremate você vai fazer com uma lixa de unha. Uma lixa normal desse que você tem em casa. Olha como é que vai ficando. Então, agora, pra o arremate da parte da frente, eu gosto sempre de colocar uma fita. Essa daqui é importada, mas tem várias parecidas no mercado. Você mede, pega a sua tesoura de tecido. Você pega a cola gel. Essa cola gel é excelente pra fita, sabe por quê? Porque ela não mancha. Você coloca ela, como ela é transparente, né? Ela não mancha a fita. Então, você não tem perigo de você colar e ficar aquela coisa aparecendo do outro lado já, do lado mesmo que é principal. Então, você segura, pressiona aqui dois segundinhos até ela esperar. Essas pontinhas, você pode pegar um isqueiro e dar uma leve queimadinha que ela não fica soltando assim, sabe? Pronto. Aqui do lado, como a dona da caixa chama Michele, aqui do lado eu vou usar um M bem discreto. Só pra fazer um... Só pra dar um detalhe. Olha. Não fica super delicado assim? Olha, o M dela é de Michele com um estraisinho pra ficar uma coisa bem delicada. Gostaram da caixa? Não ficou linda? Super fácil de fazer, super discreta, personalizada, a cara da Michele. Você pode fazer um com a sua cara. Tem vários modelos aqui pra você ver. Então, tá aí a nossa caixa. Espero que você tenha gostado. Tá aqui um kit da Criar Com K. pra você que tá aí na internet, facebook.com.br, pgm, know. Vai estar lá a promoção com esse kit de tinta que a gente usou pra fazer essa caixa muito bacana pra você organizar suas bijuterias. Espero que você tenha gostado. Criar Com K volta na próxima quarta. Você continua assistindo o canal depois do intervalo. Não sai daí. Criar Com K. Um oferecimento Corfix.